Ho, ho, ho! Merry Christmas! Cara, eu sou horrível fazendo esses troços, pelo amor de Deus. Hey guys, what's up? Aqui é o Rogério Macena da English Experience. E você, por um acaso, já se perguntou como é o Natal lá nos Estados Unidos? Será que realmente é daquele jeito que eles costumam retratar nos filmes e nas séries? E será que eles comem panetone? Será que tem algum cantor com especial de Natal igual Roberto Carlos aqui no Brasil? E o que tem de semelhança com o Natal de lá ou o Natal que a gente comemora aqui no Brasil? Se você já fez essas perguntas, você está no vídeo certo, meu amigo. Vou te falar com detalhes como realmente é comemorado o Natal nos Estados Unidos. Mas antes, claro, se você não está inscrito no canal, já se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe esse joinha maroto aí no vídeo, porque assim você vai garantir que você não vai perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhuma aula, nenhuma websérie que eu estou sempre trazendo aqui, especialmente para você no canal. Pois é, pessoal, uma das épocas mais esperadas está chegando. Pelo menos para mim, a minha época favorita. O Natal também é uma das datas mais aguardadas lá nos Estados Unidos. Como no Brasil, a ocasião é um pretexto para reunir a família e amigos a fim de celebrarem o dia 25 de dezembro. Porém, engana-se quem acredita que o feriado de fim de ano é comemorado da mesma forma que no Brasil. Pois é, no Brasil as pessoas costumam se reunir na véspera da data e se cumprimentam no badalá da meia-noite. Geralmente uma ceia é oferecida na janta do dia 24 e a entrega de presente se dá nas primeiras horas do Natal. Nos Estados Unidos esse costume não existe. A celebração geralmente ocorre durante o almoço. E só mais um detalhe, o Eru de longe é o prato principal da refeição natalina. Lá, o presunto e o pernil são os mais comuns. Tão simbólico para o Natal brasileiro quanto o Papai Noel, o panetone não é conhecido entre os americanos, meus amigos. É mentira! Contudo, algumas redes de supermercados comercializam pão doce de frutas cristalizadas para os descendentes italianos, uma vez que foi lá na Itália que surgiu o tão famoso e delicioso panetone. Olha, a árvore de Natal dos americanos geralmente é montada uma semana depois do feriado de ação de graças, o Thanksgiving. E muitas delas são árvores naturais. No Brasil a prática não tem uma data específica. Os brasileiros mais ansiosos chegam a montá-la em meados de novembro. Eu vou confessar para vocês, uma vez lá na minha casa a gente tinha um jardim e a gente decidiu enfeitar o jardim. A gente decorou, sabe qual mês? Em outubro, até hoje eu tenho vergonha disso, gente. Os americanos levam muito a sério o espírito natalino. Inclusive, existem muitas estações de rádio que só tocam músicas natalinas. Muitas dessas melodias são aprendidas ainda na escola, lá na infância. Se no Brasil o especial do Roberto Carlos já é uma referência de fim de ano, nos Estados Unidos a TV aberta e fechada lança centenas de especiais de Natal durante o mês de dezembro. Muitos filmes sobre a época também são reprisados e na noite do dia 25 de dezembro, o clássico A Felicidade Não Se Compra de 1946 é exibido religiosamente todos os anos. E se você é fã de série, você já deve ter visto sempre um especial de Natal que rola aí nas temporadas de cada série. Isso é bem comum mesmo. Enquanto os brasileiros se empanturram de champanhe e vinho durante a festividade, os americanos aderiram a uma bebida chamada eggnog. A mistura meio que inusitada de ovo, leite, açúcar, creme e noz moscada faz muito sucesso no Natal americano. Para os maiores de idade, aquela galerinha que gosta de ficar mais animadinha, há a opção de turbinar a bebida com algum conhaque, rum ou whisky. Algumas receitas incluem leite condensado e temperos como baunilha e cravo. Um doce decorativo muito apreciado nos Estados Unidos é o Ginger Red House, que nada mais é do que um biscoitinho de gengibre. Normalmente eles fazem em formato de casinha essa sobremesa, e é confeccionada para servir de decoração na mesa de Natal e para depois eles comerem também, né? Pois é, e o amigo secreto nos Estados Unidos se chama Secret Santa. Na noite de Natal, os familiares se reúnem para trocar os presentes e divulgar os seus respectivos presenteados. A prática não é tão comum quanto é no Brasil, mas mesmo assim muitas famílias se utilizam dessa brincadeira. As stockings, que são meias, são muito conhecidas em desenhos animados. Essas meias coloridas é uma decoração muito tradicional e que representam nos locais que o Papai Noel vai deixar um pequeno presente. Cada membro da família tem a sua. Nos Estados Unidos, existe um costume de grupos de pessoas irem cantar músicas natalinas em casa de repousos, creches e hospitais. E uma particularidade é que os americanos adoram presentear com comida. Isso é bastante comum e, de forma alguma, é um desrespeito para como presenteá-lo. Além disso, muitos dão vários presentes de Natal para seus familiares e amigos. Tipo assim... Vai lá, ou o que você quiser, resolve isso que eu não vou ter dor de cabeça para escolher seu presente lá. Mas eles não levam a mal não, eles até gostam. Enquanto o Natal no Brasil é conhecido pelo calor incessante, Nos Estados Unidos, a neve tende a cair para a alegria dos amantes do White Christmas. Contudo, os americanos da parte sul do país, como por exemplo Orlando, não possuem o mesmo privilégio dos conterrâneos lá do norte. O brasileiro tem muito costume de enfeitar a casa com pisca-pisca, decorações natalinas. Em alguns lugares dos Estados Unidos, isso é levado tão a sério que as prefeituras incentivam um concurso para a casa mais bem decorada da cidade. Inclusive, existem alguns filmes brincando sobre isso, né, com curso de decoração de casa. O resultado de tudo isso é um show de iluminação para fomentar ainda mais o espírito natalino. No Brasil, as tradicionais fotos de Natal são comuns entre as crianças, principalmente com o Papai Noel do Shopping Center. Já nos Estados Unidos, as fotos com o Bom Velhinho também ocorrem, geralmente em novembro, que são feitos esses registros. Eles são impressos para servirem de decoração durante o Natal. Se você passar o Natal com a família nos Estados Unidos, prepare-se para reservar um bom espaço para os presentes. O costume lá é comprar lembranças em excesso para toda a família. No dia de Natal, as crianças abrem os presentes vestidos com pijamas natalinos enquanto parentes mais distantes vão chegando para o almoço de Natal. Uma coisa bem fofinha, bem bonitinha que acontece, né? As carols, que em português são cânticos ou hinos de Natal, são sempre tocadas em lojas, restaurantes e shoppings durante todo o mês de dezembro. Em alguns lugares, corais de crianças se juntam para cantar carols em apresentações ou em frente das casas para arrecadar dinheiro para caridade. Entre as carols mais conhecidas estão, por exemplo, Jingle Bells, We Wish You a Merry Christmas, Jingle Bell Rock, St. Clauses Coming to Town. Ah, gente, e se você, assim como eu, adora cultura americana e ainda não fala inglês ou quer aprender inglês de um modo muito mais simples, rápido e fácil, eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho um curso de inglês de imersão, seis meses focados em desenvolver o seu inglês e desbloquear sua mente para você aprender muito mais rápido e finalmente chegar na tão sonhada fluência de modo simples, rápido e fácil. Usando ainda diversas técnicas de neuroaprendizagem, aprendizagem acelerada, PNL, hipnose e muito mais. Dá uma olhada na descrição desse vídeo aqui porque tem um link e aí você clicando nesse link ele vai te direcionar para o meu site e lá vai ter todas as informações sobre esse curso. Ah, e por você estar me acompanhando aqui no YouTube você vai ter um cupom de 80% de desconto nesse curso. Então aproveita e não dá mole não. Bora começar o seu curso de inglês agora mesmo para você poder finalmente chegar na tão sonhada fluência. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.